O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Tá rolando Duelist Cup aí no Master Duel, né? Esse mês eu não tive tempo de pegar a DLV Max em todas as minhas contas, mas eu tive que pegar pelo menos na principal, né? Então eu usei um deck aí que você já viu na tampa, um deck que o Gilberto Barros diria que esse é o Baralho do Diabo, né? Eu misturei Cachetira com Tiora Lamenta, isso é um deck muito legal para quem tem as cartas, né? Um deck um pouco caro, um deck um pouco limitado, mas me ajudou muito aí nas partidas, né? Vou apresentar para vocês o deck aqui, então já deixa o like se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento e bora ver essas cartas aqui agora. Então estamos aqui, galera, com o meu deck de Tiora Lamentas Cachetira, né? Como vocês podem ver, está bem equilibrado, né? Tem bastante coisa de Tiora Lamentas e bastante coisa de Cachetira. É um deck muito, muito forte quando pega o combo, né? É quase impossível do oponente passar se o oponente não tiver uma resposta muito grande, como Lava Golem, que aparece muito, né? Alguns Kaijus, Mikanko também, eu tenho uma certa dificuldade com o Mikanko, se o Mikanko começar, né? Quando a gente começa, a gente consegue lidar aos poucos ali com o Mikanko, mas é um deck bem legal, estou usando uma cópia do Jatsinkron, ele é um regulador de nível 1 que entra do cemitério, a gente mila ele, né? Mesmo caso do Fingling, né? A gente consegue milar ele do deck e quando ele é milado por efeito de monstro do deck, ele entra por especial na mesa, ele também é regulador de nível 1. 3 Ash, como vocês podem ver, não tem Maxi nessa estratégia, porque a gente tem poucas cópias das Tira Lamentes, né? É mais garantido você ter elas no deck do que ter elas na mão, né? Que na mão você precisa de uma combinação das duas pra fazer algum efeito, né? Então é mais garantido você ter ela no deck, então eu deixei a Maxi de lado, Maxi pode comprar a Sheeran, a Ravniss aqui, né? Se ela tivesse a 2 pelo menos, até que valia a pena, mas a 1, na maioria das vezes, eu quero ela no deck, né? Então uma cópia da Ravniss, nossa faz fusão aí, né? Vocês já conhecem Tira Lamentes, de tanto hit que já tomou. E o deck não morre, que esse deck aqui é muito bom. 3 cópias do Maré do Más Supremo, né? Que ele pode enviar um monstro Aqua pro cemitério, e as Tira Lamentes são Aqua, então ele garante as fusões aí, né? Ele é o nosso Reino Heart de Shopee, né? Mas ele é muito, muito bom mesmo na estratégia desse deck aqui. Principalmente que na maioria das vezes você quer invocar o Reino Heart por especial, pelo efeito da Kit Kallus. Duas da Shadden, né? Shadden também serve pra fazer fusão, ela é a nossa única que pode usar a 2, né? Não ter a Tira Lamentes de nível 2 enfraquece bastante o deck, mas só com essas 3 menininhas aqui já dá pra fazer uma bagunça, né? 3 cópias do Reino Heart pra enviar lá pro cemitério, ele vem do cemitério também, muito bom, né? Uma Besta Sombra Neco, 2 Fenriri e Cachitira, agora começamos a falar do Cachitira, busca outro Cachitira, né? O Unicórnio busca magia, como a Cachitira Teose trava em Exceed, eu optei por usar só por uma cópia dela, na maioria das vezes eu prefiro buscar também a Nascimento Cachitira. E geralmente seu combo vai começar com Cachitira, né? Você sempre coloca Cachitira na mesa, já baita alguma coisa do oponente, alguma Hand Trap do oponente, eles entram por especial, né? Muitas vezes acontece eu dar especial do Fenriri, dá o efeito do Fenriri, o oponente dá alguma interação, aí eu dou normal do Maré Maré e começo a jogar de Tire Lamentes, né? É uma dupla aí que parece antítese, né? Já que na história também eles são antíteses, né? Como vocês podem ver aqui na Strident, eles se enfrentando. Mas nesse deck aqui eles combinam muito bem o Cachitira, chamando a interação pra ele. Três cópias do Unicórnio, uma cópia aqui da Lagrimentiara Cachitira, a melhor de todas nesse deck, né? Ela é, além dela ser Lagrimentiara, ajuda a fazer as fusões do deck, ela mila a carta tanto quando ela entra, quando ela é enviada pro cemitério, então muito forte mesmo. Não é à toa que a Konami já trouxe limitada a um, ia deixar o deck de Lagrimentiara muito, muito bom. E só uma cópia dela já faz um estrago bem grande aqui, né? Porque ela é buscável tanto pelas cartas que buscam Tire Lamentes, como pelas cartas que buscam Cachitira, o que é muito forte. Uma cópia do Interruptor, né? Mandar ali algum monstro ali pra fazer fusão, ou entrar do cemitério, né? Como o Reino Heart. Reforço do Exército pra buscar o nosso Reino Heart. Duas talentos da Atika Tripa. Uma Pesar, pra garantir nossa fusão ali diretamente do deck também, né? Uma Cachitira Teose. No final do seu combo, você pode dar essa Cachitira Teose e colocar mais um Cachitira na mesa, né? O que é muito, muito bom. Uma Planeta Primordial, que busca aí qualquer monstro Lagrimentiara pra mão, né? É interação de destruição. A Planeta Pressionado também é interação, mas a gente não usa, né? Porque precisa do efeito do Xangriira pra usar. Mas ela adiciona Cachitira pra mão. E como eu falei, a Lagrimentiara Cachitira pode ser adicionada pelos dois campos, o que é muito, muito bom. Duas cópias da Stridente. Essa carta é boa, bastante relevante, mas eu fiquei com medo de usar a terceira cópia e comprar muita dela. Tô de boa com as duas cópias. Deu muito bom as duas cópias dela. Quando ela vem, muito bom. Quando ela não vem, tudo bem também. Não é o fim do mundo. É bom que ela vai no cemitério adicionar armadilha pra mão também. Talvez a terceira cópia seria bom, mas pra mim foi de boa. Não quis craftar a terceira. Um Nascimento Cachitira, né? Renasce Cachitira de cemitério. Um Abanimento. É interação contra Floodgate, principalmente. E pode ajudar a fazer as fusões. Três Impermanência Infinita. Uma Meta Ruiz dessa aqui foi insana durante essa subida pro DLV Max. Ela seta um monstro e envia um monstro do deck seu pro cemitério. Então você envia a menininha, faz fusão na vez do oponente. Muito, muito forte. Foi muito boa. Foi uma das melhores cartas pra mim durante essas partidas aí da Duelist Cup. Aí tem aqui a nossa Crimar, né? Nossa Counter Trap Negate. Muito boa também. Também ajuda algumas vezes a fazer fusão. E a Ginchacular, que também é muito forte, né? Quando ela vai pro cemitério, você adiciona um Lagrimente Ara pra mão. Ela nega efeito de monstro. Muito boa também. As três armadilhas do deck me ajudaram bastante. Uma de cada é o suficiente. Aí no Extra Deck eu usei aqui o Lama Dragão do Pântano, né? Ele é um nível 4. Dá pra fazer Rank 4 com ele. Ele ajuda na proteção de, às vezes, de atributo. Raramente eu fiz ele. Uma Winda. A Winda eu já fiz bastante. Principalmente na vez do oponente. Eu fiz ela muitas vezes. A Kit Calus. Kit Calus, uma cópia também. Melhor carta do deck. E eu faço ela praticamente todos os jogos. Garura também. Um monstro interessante. Dá pra fazer. Pré da Planta também. Eu fiz bastante. Assim como a Rucalus. Rucalus muito forte. E o Kaleido também me ajudou bastante. Principalmente quando o oponente tirava ele com Zeus, por exemplo. O oponente, sei lá, esqueci. Tirava ele com Zeus. Ele voltava pra mesa e me lava uma. Era muito, muito quebrado mesmo. O Governante do Caos, né? Por isso que a gente usa os nossos reguladores de nível 1. Porque o Governante do Caos garante o combo, com certeza, né? Se em 5 miladas você não achar pelo menos uma carta ali. É porque não é pra você ganhar a partida. Número 41. Bagusca. Fiz poucas vezes, mas é um monstro útil. Aqui o Refeitor, né? E o Araize Heart. Pra fazer com meus monstros aqui. Quando eu tô jogando contra o Kashitira, né? Shangriira ativou o efeito. Eu posso usar um Kashitira meu pra fazer o Araize e depois posso bater, interagir. É muito bom o Araize que, principalmente na Mirror não, que ninguém tá usando Tira Lamentos no Kashitira. Mas eu tô, né? Ficou muito bom esse deck. Aí o Zeus. Zeus muito bom. A Alça também ajudou algumas vezes. O Dark, como sempre, ajuda muito. Parece que não tem trevas no jogo. Mas de repente aparecem uns monstros de trevas ali no cemitério. Isso ajuda muito e já vira essa deusa do submundo mais pra frente também. Muito bom. E quando o Dark é destruído, você ainda busca, né? Destruído por oponente, você ainda busca alguma coisa, né? Foi muito bom esses três links aqui. Não senti falta de outros. Poucas vezes eu senti falta ali de uma Fênix, né? Pode ser uma magia ou uma armadilha. Mas foram poucas vezes mesmo. Então esse é o deck do Tira Lamentos e Kashitira, né? É o auge do que você pode fazer de escroto no jogo. É um deck aí muito estranho, mas que funciona muito bem. E vai ter que dar mais um hit no Tira Lamentos, hein? Tá forte demais esse deck. Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui a partida. A partida de subida não teve muita graça. Eu acho que eu abri com duas hand traps. Aí consegui parar o combo do oponente, né? Mas é bom mostrar pra vocês como que funciona o deck aqui também, né? Apesar das... Que as hand traps que salvaram bastante. Tem pouca hand trap no deck, mas elas salvaram muito. Mas o Kashitira sempre chama a interação. O oponente tava ali com o Dain inesperado. Eu já sabia que era um Rika, já neguei. Mas ele tava com Florescer. Invocou o monstro normal dele e deu o Dria. Aí eu tinha a Simperniss e a Simperniss salvou. Que parou o combo dele. Tem que tirar esse cara da mesa o mais rápido possível, né? Que é esse cara o mais rápido possível, né? Porque ele é problemático. Vai buscando as outras magias. Aí eu dei o Unicórnio. Tomei a interação. Aí o Unicórnio vai trigar o efeito dele. Vou tirar o outro Drias dos extra deck dele. Vou comprar dos aqui. Dei reforço do exército. Reino Heart. Vou dar aqui a Stridente. Normal lá do Reino Heart. Trigando a Stridente também. Vou fazer fusão. E o oponente desistiu. Essa foi a partida de subida. Mas eu acho que teve umas partidas interessantes aqui. Tem hora que o deck brinca, né? Você não tem o que fazer. Vamos ver se era essa aqui. Que foi uma partida que eu consegui fazer bastante coisa ali na mesa. E o oponente também desistiu. Mas dá pra vocês verem como o deck funciona, né? Puxando a interação pros seus cash e tira. Enquanto você joga de geralamentos depois. Essa mão aqui tá incrível, né? Então aqui eu comecei. Eu acho sim. Eu comecei com o Unicórnio. Ele já tomou interação. Já vou trigar o Unicórnio. Tirar uma carta do extra deck. Tirei o puro ele ali. Vou dar o efeito maré-maré. Enviei a menininha. Já vou fazer a Kit Calus, né? Fiz a Kit Calus. A Kit Calus pode buscar alguém aqui. Eu busquei a meta ruído. Que é muito boa contra o puro ele, né? Aí aqui eu dei o efeito do Reino Heart. Me lei uma. Me lei mais três ali. Me lei mais cinco, né? Pelo efeito da Kit Calus. Aí a Trigã, né? Fiz aqui a Hulk Calus. Que também é muito boa contra o puro ele. Aí eu passei a vez pro oponente, né? Tem uma negação aqui. Uma interação aqui. Uma interação na mão. Já setei o monstro dele. Já deu o efeito da minha Kit Calus, Hulk Calus. Embaralei ali. Fiz a Kit Calus. E busquei a Ravniss. Que a Ravniss entra por especial. E Mila mais carta, né? Aí ele olhou três do topo. Ele não achou nada. Aí ainda eu dei ali. Tirei o outro Noir dele, né? Acho que o Noir dele tinha acabado. Ele dei em Chen a spell ali. Mas eu dei Ashe na spell. Aí tá tranquilo. Aí com o efeito da Hulk Calus eu fiz fusão, né? Aí eu fiz o Dragostapélia. Que era uma negação também. E o oponente desistiu. Então essa é a ideia principal dos Cachitira, né? Puxar a atenção inteira pros Cachitira. Aí depois você joga de Tiralamentos ali, né? E as interações do Cachitira, principalmente quando você toma Hand Trap, são muito boas, né? Porque você viu que naquela partida eu tirei os dois Noir dele. Na outra partida eu tirei o Drias, né? Que é o principal monstro do Rika. Então é um deck aí que joga muito, muito bem. Mais um replayzinho aqui pra gente ver. Aí era um Trap Tricks, eu acho, né? Eu acho que era um Trap Tricks. Dei Ash na Pudica. Ele deu Cera. Beleza, ele setou 3. E com a Cera parecia difícil ganhar esse jogo, né? Mas aí a gente vai jogando em volta, né? Um deck muito consistente, resiliente, né? Ele vai tentando, tentando, tentando. Aí eu dei Reno Harsh, dei Strident ali. Ele já tirou o meu monstro, mas eu vou milar de qualquer jeito, né? Milei a menininha. Efeito. Ele vai dar o efeito da Cera dele. Vai banir o monstro que eu trazer, né? Porque aquela menininha vai ativar o efeito. Mas aí eu vou buscar alguma coisa, pelo menos, né? Baniu ali a Kit Carlos. Aí eu busquei a Shireen. Ele ainda vai setar mais uma armadilha. Parecia bem complicado vencer esse jogo, né? Aí eu mulei ali a Caxitira, mas eu não mulei nada, né? Você viu que eu não consegui milar nada com ela. Passei a vez só com essa mesa aí e contando com a Sosha. Mas qualquer monstro que ele invocar, a Strident Triga. E volta, né? Por isso, especial pelo efeito da Pudica. Ele destruiu o meu monstro e baniu depois, né? Que foi muito ruim, mas eu consegui banear as duas. Milar as duas. O deck conta um pouco de sorte. Ele negou uma delas. Mas aí eu mulei três. Efeito Kaleido ali. Vou dar o efeito dele. Vou embaralhar ali pra não virar Cera. E conseguir sobreviver. Mas ele renasceu de novo, a bicha. Deu o número 39, Utopia. Vai buscar dobrou nada, né? Vai buscar dobrou nada. Vai fazer Utopia. Vai atacar e negar o ataque. O que me salvou foi o efeito aqui da Strident, né? Que diminuiu 500 de ataque dele. Então, eu consegui sobreviver. Ele ainda fez Zeus. E aqui foi o erro, né? Ele devolveu o meu monstro. O Zeus contra o Tiro Elamente é muito ruim, na verdade, né? Porque aqui eu vou fazer agora aqui o efeito. Vou invocar a menininha do deck. E vou fazer quem? Vou fazer meu principal monstro. Kaleido Heart. Aí se o oponente dar Zeus, acabou pra ele, né? Ele deu Zeus. Além de voltar meu monstro, eu vou milar uma, né? Então, eu busquei a armadilha. Voltei meu monstro. Milei uma. Milei ali. Ele vai entrar na mesa. Eu vou descartar. E eu ia fazer fusão. E terminou. Então, o deck de Cachitira. Tiralamentos é isso, né? O Cachitira dá uma força a mais pro Tiralamentos jogar aí. E vai ter banimentos, hein? Aguarda. Então, é isso aí, galera. Esse é o deck aí que eu peguei da LV Max aí nessa conta. Eu acho que eu vou pegar só nessa. Dessa vez, eu não vou fazer aquela de pegar em várias contas. Apesar que vale muito a pena. É muita gema. Pra quem é free to play, essas gemas são muito importantes. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.